Porque a viagem é longa e a gente não tem muita gastrola. O que? Gastrola. Que que é isso? É gasolina, é o meu jeito de falar gastrola. Vamos ali. Ah, menina, mas esse teu carro entra dentro do pôr tudo, homem velho? É que faltam os plásticos. Ah, mas tu vai ver o pôr tudo. Ah, tu vai ver o pôr tudo, tu vai ver o pôr tudo. Ah, tu não vai dar nada. Ah, então espera. Quer uma, então, hein? Só um pouquinho pra lá me dar as pernas. E, menina, você quer fumar? Eu nunca fumei, menina. Eu vou ligar o carro, deixa eu dar uma olhada na porta dupla. Dá uma olhada, veja, não vem cá. Tá vindo uma cadeira, calma aí. Vou ligar pra onde... Toma, não dá pra cuidar com o direito, menina. Tô caindo na pedida, vai dar no meio da cabeça. com essa carreta na frente não tem um ponto de volta os caras nem tem um ponto de volta o 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